Se estivesse vivo, José Manuel Ramos Delgado completaria 88 anos. Natural de Quilmes, Ramos Delgado repensou sua aposentadoria no Benfield para jogar no time de Pelé, num lugar só de Mauro Ramos de Oliveira. Extremamente técnico, El Negro, apelido que recebeu na Argentina pelos traços, é considerado junto com Mauro Ramos os maiores defensores da história santista. Uma sucessão de camisadores perfeita. Chegou a ter seu nome cogitado para a Copa de 70, atuando pela seleção brasileira. Depois que encerrou a carreira na Portuguesa Santista, seguiu ligado ao Santos, nas categorias de base do clube, e foi técnico do Peixe em 77 e 78. Foi homem forte da diretoria na gestão Samir Jorge Abdul Haque, e seguiu coordenando a base na gestão Marcelo Teixeira.